Por mais que a equipe jundiaiense tenha se empenhado nas jogadas, as meninas do Guarani de Barretos mostraram o melhor desempenho desde o início do jogo, que teve parciais de 12 a 14 no primeiro quarto, 9 a 21 no segundo, 15 a 17 no terceiro e 49 a 70 pontos no último quarto, dando a vitória ao time visitante sobre o Divino. Esse jogo foi válido pelo segundo turno do campeonato e a equipe ainda vai disputar uma partida antes de ir para os playoffs.